Eu comprei alguns novos itens do Arsenal e na realidade, nos últimos dias eu comprei várias skins. Se fosse você, conferia a inscrição aí no canal e continuava acompanhando os próximos vídeos que eu vou soltar, porque tem muita novidade bacana. Sem mais enrolação, já deixa esse like aí embaixo, porque hoje a gente vai mexer com os chaveiros do CS2. Vou aplicar chaveiros nas minhas skins e vou planejar o que eu vou fazer para o futuro, se realmente vai pegar essa moda de chaveiros em skins ou não. E se eu vou aderir ou se eu vou simplesmente testar agora, vamos ver. Ó, vamos lá, vou abrir meu inventário aqui, galera. E a primeira coisa que já vai aparecer é minha nova Jiggle Blue Jam, cara. Consegui outra, não é aquela do vídeo. O último vídeo que eu postei, eu falei para vocês que eu havia comprado e era uma Desert Jiggle Blue Jam que tinha um float 0.40, um float um pouquinho alto. A primeira que eu tinha conseguido colocar as minhas mãos e tinha um pattern bom, que era o pattern 69, na minha opinião. O melhor pattern para Jiggle Blue Jam, ele é o top 3, mas ele é mais limpo que o top 2 e que o top 1. E agora eu consegui mais uma. Olha esse playside, olha como está limpa essa minha nova Jiggle Blue Jam. E essa, o float é 0.19, bem baixinho novamente com o pattern 69. E comprei também quatro chaveiros. Esse daqui que é o semi-precious com um template ciano. Comprei um semi-precious com um template azul escuro. Comprei também uma AKzinha que tem esse pattern roxo, parece, sei lá, quase safira. E peguei também uma AKzinha magenta, rosa. Enfim, deixa eu começar mostrando. Olha isso daqui, galera. Um upgrade, sem dúvidas. Essa é minha nova Jiggle Blue Jam. E agora o kit está sensacional. Eu vou aplicar em breve um chaveiro para ela, mas eu ainda não consegui colocar as minhas mãos no chaveiro que eu quero. Mas hoje temos que aplicar quatro chaveiros. Eu vou personalizar a minha coleção de skins com eles. Semi-precious 45 mil. Um outro semi-precious que é 80 mil, praticamente. A Kadaikast. Essa roxinha aqui, ela é dessa cor que é 80 mil. E a outra, ela está no 40 mil. Ela está nesse tom magenta que vai ficar muito boa como skin minha que eu estou pensando. Acho que vai dar certo. Está querendo skins novas para jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, então, Farrah. Muito bom trabalho, Farrah. Muito bom trabalho, Farrah. Bom, vamos lá. Qual que é a minha ideia? Vocês sabem que eu tenho essa coleção de skins que eu gosto bastante. E, pô, tem skins azuis. Tem umas que puxam ali para o azul claro, outra para o azul escuro. Tem umas outras rosas. Então o primeiro craft que eu queria fazer é com a minha AK rosa na minha AK rosa. Faz muito sentido isso, né? Óbvio. Então, ó, AK rosa na AK Neon Rider. Eu não sei aonde aplicar o chaveiro. Essa é a dúvida cruel ultimamente, tá? Porque você tem muitas posições. Eu desconfio particularmente que esse botão de preset aqui, ele vai gerando uma nova localização aleatória para você colocar o seu chaveiro. Olha, até tem uma bolinha rosa aqui, ó. Parece que foi feito para colocar o chaveiro ali. Hum, não sei. Eu tenho que pensar porque essa skin aqui tem também os adesivos, né? Eu quero que o chaveiro não fique em cima de adesivos, mas que fique bem em destaque enquanto eu estiver dentro do game. Caraca, onde que eu aplico essa parada, velho? Eu não quero colocar muito aqui no final, porque daí eu acho que vai sumir. E eu escolhi esse chaveiro dessa cor 40.000, porque eu acho que combina bem com esse rosa da AK. Olha só, quando tá bem em cima aqui, se a gente deixar a AK bem paradinha, olha só, cara. O chaveiro e a AK parece que vira uma cor só de rosa. Então, eu quero que ele complemente, porque essa é a cor predominante na AK. Não é o ciano e nem o roxo. É realmente esse tom de magenta. Caraca, onde é que eu deixo esse chaveiro, velho? Depois eu posso mudar, obviamente, né? Mas eu acho que eu vou decidir ir, no momento, em uma posição que não vai chamar tanta atenção assim. Que seria aqui, ó. Que já vai ficar bom, velho. Não quero que, tipo assim, fique muito, muito na cara esse chaveiro. Se bem que eu posso colar ele também como se fosse no primeiro sticker, né? Isso eu não tinha pensado ainda, colocar meio que na frente do adesivo. Ah lá, até que não fica ruim, cara. Mas eu vou deixar logo aqui antes do sticker. Pronto, achei uma posição que combinou, velho. Eu sou chato pra fazer crafts e eu preciso testar ainda. Então, esse é o primeiro chaveiro aplicado. Literalmente. E eu não faço a menor ideia se eu vou gostar. Ah, antes que alguém pergunte, você pode tirar o seu chaveiro, tá? Você só precisa ter um item de tirar chaveiro, que é basicamente esse daqui, tá? Eu, no caso, tenho 59 disponíveis. Então, posso tirar quantas vezes eu quiser, basicamente. E eu não perco o chaveiro, né? Ele volta pro meu inventário. A única coisa que tem que prestar atenção é que quando você aplicar um chaveiro, a skin vai entrar em trade lock por 7 dias. E, bom, tá aqui. Eu gostei demais desse chaveiro. Caraca, ficou muito bom. Eu tinha certeza que a combinação ia ser legal. Ó, vou ter que falar. Ele chama bastante atenção, hein, velho? Caraca, a minha AK, ela já tem 4 stickers e agora ainda tem um chaveiro brilhante nela. Meu amigo do céu, na hora de jogar CS vai ser complicado, mas é realmente a tendência, ó. Você vai balançando, o seu chaveiro vai mexendo com você. Na hora de recarregar, ele ainda aparece. O que eu queria é que o chaveiro realmente aparecesse em todos os momentos e não só quando eu estivesse inspecionando ou recarregando. Algumas skins eu acho que fica até legal você mostrar o chaveiro só quando você estiver realmente inspecionando, se for pra ser algo mais discreto. Mas, ó, a primeira combinação ficou muito boa. A minha Canon Rider agora tem um chaveiro e ficou perfeito. Agora eu quero aplicar o próximo chaveiro, mas eu não tava achando a skin ideal pra aplicar esse daqui. A princípio, eu queria colar em uma M4-1S Blue Phosphor, talvez a minha com stickers mesmo. Mas aí eu descobri que precisa ter um template próximo a 90 mil pra ficar bom na Blue Phosphor. Entre 90 e 94 mil. E esse 80 mil não vai dar certo, ficou muito mais parecendo uma safira, né? Tá bem roxo. E aí tem uma parada que dá pra gente aplicar, que é a C4, velho. Na hora que eu lembrei disso, eu fiquei de cara e eu tava pensando, pô... Às vezes, a pessoa pode simplesmente usar a C4 dela como uma forma de deixar exposto o chaveiro mais valioso que ela tem na coleção, sei lá. Que não é esse aqui o meu no caso, mas esse aqui é um bem bonito. Eu achei bem legal porque ele é tipo safira, né? E aí eu tô pensando, depois talvez eu vou reposicionar esse chaveiro aqui da minha C4 com outro chaveiro. Qual será que eu devo comprar? A gente planta C4 no celular do TR, então eu achei legal ser uma AK. E uma que eu tô com vontade de comprar, sem mancada, é a AK dourada. Então, por hora, eu vou deixar esse chaveiro de AK safira guardado aqui na minha C4. E se eu conseguir depois um chaveiro de AK dourada, eu vou aplicar nessa posição aqui dessa C4. Vai ficar muito boa e toda vez que eu estiver aí plantando a C4 no TR, eu vou ostentar. Agora, um chaveiro que eu paguei muito barato, cara, porque eu deixei uma buy order num site e só veio, basicamente. Tinha colocado um valor bem, bem, bem baixinho. Esse daqui, ele tá perto do 80 mil, 90 mil teria mais roxo, ele não tem tanto roxo assim. Mas eu achei uma skin no inventário que fica muito bom esse chaveiro, cara. E tipo assim, a princípio, não é a skin que eu tô usando ativamente. Tô falando da USP, no caso. Eu uso essa USP Print Stream. Mas há algum tempo, eu criei essa USP e eu achei ela sensacional, cara. A Black Lotus. Só tava faltando um detalhe a mais pra eu querer usar ela ativamente no meu loadout, como a minha Play Skin. Ela também tem um float muito foda. E aí, mais cedo, eu tava testando esse chaveiro que eu comprei na M4-1S Black Lotus. Eu acho que ficou legal, mas como já tem muita informação na skin, o chaveiro dá uma sumida, eu acho. E aí, eu pensei, pra dar um destaque a mais pra esse chaveiro, por que não aplicar na USP? Mas assim, tava até pensando em aplicar nessa posição de trás aqui da USP, cara. Olha só que foda. Eu vou simplesmente fazer esse craft e a gente vai ver em game como que fica. Porque eu gosto dessa Black Lotus, tem um dos meus stickers favoritos da atualidade. A logo do Fluxo ali, atrás do VSM, é basicamente da cor desse chaveiro aqui, se vocês pararem pra analisar. Então, ao invés de colar um quinto sticker nessa USP, que ficaria aqui no silenciador e nem ia ficar tão bom. Olha isso aqui, cara. Esse chaveiro como se fosse um quinto sticker. Vamos fazer esse craft aqui e vamos dar uma olhada nisso dentro do CS, velho. Podia ser em outras posições também esse chaveiro, mas se eu quiser eu mudo no futuro. Olha lá, tá aparecendo e, mano, fala sério, ficou muito divertido essa combinação. USPzinha roxa, que também tem uns stickers combinando com ela. E aí vem o chaveirinho, que tá mais ou menos entre a cor da USP e dos stickers. Eu achei que ficou uma combinação legal, ficou um tom maneiro. Talvez nem precisava ter o chaveiro aqui atrás. Ele fica bem chamativo, mano. O foco passou totalmente pro chaveiro agora, por ele tá aqui mais perto do campo de visão, né? Se você coloca o chaveiro lá na lateral da arma, eu acho que ele até some um pouco mais, cara. Mas eu gostei dessa combinação, vou falar pra vocês. Acho que ficou bem divertida. Agora, o chaveiro que eu escolhi a dedo. Esse daqui eu queria que tivesse exatamente, acredite ou não, esse pattern, que é o 45 mil. Porque 50 mil é basicamente água. E ele fica uma cor bem legal, mas ele perde um pouco do ciano. 40 mil, eu acho que ele acaba ficando um pouquinho verde demais, dependendo da combinação que você quiser fazer. E aí, na skin que eu queria aplicar, o 45 mil ficou perfeito pelos testes que eu fiz. Poderia aplicar em até diversas skins do meu inventário. Eu tenho bastante skin nessa coloração azul claro, ciano. Ficaria bom, por exemplo, na minha M4A4 Poseidon, se eu quisesse fazer. Olha só, mano. Fica um kitzinho muito bom. Talvez eu compre outro desse chaveiro, exatamente no 45 mil pro futuro. Mas por ter bem essa coloração de água e eu não ter colado nada ainda na minha famas água, eu vou colar o chaveiro nela. Acho que vai ficar muito bom. E eu vi aqui que teriam duas possibilidades muito boas. Ou nesse primeiro local que o próprio CS já recomenda você aplicar na famas. Ou um pouco abaixo aqui, que ficaria tipo, em cima desse círculo aqui, sei lá. Mas eu acho que no lugar que tá sugerido aqui, já ficou muito bom. Outra posição que eu vi que dava pra tentar fazer meio que uma camuflagem até, tipo, deixar o chaveiro bem parecido com a cor da esquina, mais ou menos aqui, ó. Dá pra ver, ó, que tipo assim, essa curvinha aqui do azul do chaveiro fica batendo exatamente com o azul da famas, cara. Achei que ficou muito louco nessa posição. Só que ele fica um pouco mais escondido realmente o chaveiro, né? Se eu quiser um chaveiro bem à mostra, eu deixaria ele mais ali pra cima realmente. E vamos ver como é que ficaria em game mais ou menos aqui. Hum, fica bom, legal. Mas, ó, eu acho que eu poderia centralizar aqui com essa paradinha ali. Fica tipo, parecendo que foi feito com o chaveiro ser colocado ali, né, cara? Olha só, ficou bom pra caramba. Eu vou aplicar ele aqui e é isso. A combinação perfeita, o chaveiro mais específico pra se aplicar nessa famas aqui que tem, cara. Não tem chaveiro que combine mais com essa skin do que esse aqui que eu comprei. Tome. E olha isso daqui, cara. Agora eu acho que eu mitei demais, velho. Essa combinação, olha, não tem como alguém reclamar disso aqui, cara. Ficou perfeito. Eu pesquisei, tá, galera? Eu me penhei realmente pra entender ali as cores dos templates e fiz testes pra ver qual que iria ficar melhor com a minha skin. E o 45 mil aqui desse chaveiro encaixou como uma luva pra essa fama water aqui, velho. Olha só. Ou parece que a skin saiu da caixa com o chaveiro, brother. Isso aqui é uma combinação diferenciada. E, olha, eu realmente acho que é meio que essa a tendência daqui pra frente, tá? Essa é a direção pra onde a gente vai acabar andando. Essa aqui é uma skin que eu não queria aplicar stickers e tals, mas agora eu tenho uma outra opção de personalizar a skin, deixando ela bem única, que é colocando um chaveiro com template que combina perfeitamente com a cor do item. E aí eu posso ter várias skins com vários chaveiros e fazer aí uma coleção de skins mais única ainda, mano. Uma coleção que até a C4 pode ser, né, completamente única, velho. Bom, tem mais chaveiros ainda que eu quero pegar. Eu tô realmente indo atrás de alguns, só que eu quero também entender os patterns. Esse aqui é um que eu quase comprei, o primeiro que eu vi na frente pra aplicar na minha nova Jiggle Blue Jam. Mas aí eu entendi também que tem pattern raro, tá? Dependendo do template ali. Vem um desenho diferente no bonequinho. Então eu vou tentar encontrar esses mais raros e ir comprando e fazendo os kits, fazendo os combos perfeitos. Inclusive eu fiz um vídeo no canal, que foi o último vídeo que eu postei. Vai lá assistir depois desse. Eu fiz várias e várias combinações de skins que ficam perfeitos junto com chaveiros da mesma cor. Então a gente se vê naquele vídeo. Se você gostou, deixa um like aí embaixo. Até a próxima vez aqui no canal. Falou! Tchau, tchau!